Me responde uma coisa, você já pensou num aplicativo que é uma inteligência artificial? Ele tem muitas possibilidades de inteligência artificial, ele consegue escrever uma imagem, criar textos pra você, fazer muita coisa legal, estilo JetGPT, na verdade JetGPT alimenta esse cara. E hoje eu vou te mostrar tudo sobre esse cara que se chama Genie AI App, tá bom? Esse aplicativo aí tá show de bola, tem uma versão grátis que já atende muito bem pra você e depois tem a versão paga, eu vou falar quais são os benefícios dela e todos os detalhes aí pra vocês virem isso tranquilamente. Meu nome é Bruno Suterro do canal, vamos testar e hoje eu vou mostrar tudo sobre o Genie AI. Então antes de começar esse vídeo já deixa o like, que esse like é bem importante aqui pro canal e sem mais delongas vamos ver como funciona o Genie AI e vamos testar. Tá funcionando o Genie AI, tá? O app do Genie AI. Eu vou arrastar um pouco aí meu rosto no frame pra vocês poderem enxergar melhor, tá? Eu tô usando a versão do Android, eu tenho um Samsung Galaxy A7 II, então vou usar a versão do Android pra mostrar pra vocês, mas se tiver a versão de iOS eu vou deixar na descrição, na verdade eu nem pesquisei se tem a versão de iOS ainda, tá? Eu vou pesquisar e aí eu deixo na descrição. Mas ele tem vários modelos de inteligência artificial que são potencializados, tá? Ou são alimentados pelo JetGPT, tá bom? Então você pode fazer de N maneiras. Eu já fiz o login da minha conta do Google, tá? E essa é a tela inicial primeira, assim, digamos, né? A primeira tela ali do aplicativo. Então vamos pegar primeiro essa parte aqui. Vamos supor que você queira um chat específico, você já pode ter modelos pré-escolhidos aqui pra você do Genie AI, tá bom? Então você pode escolher ver uma legenda pra uma imagem, extrair o endereço desse site, resumir um arquivo de PDF, pedir algum tipo de explicação, pedir pra ele escrever um poema, pedir pra ele traduzir, até em coreano, tá vendo, em inglês, etc e tal. Muitas coisas que o JetGPT já faz. Obter receitas, históricos, tem um monte de coisa aqui. Criar legenda pra um vídeo com o TikTok. Dá pra fazer muita coisa aqui nesse Genie AI. Mas eu vou falar primeiro da interface inicial. Aqui embaixo tem o chat, no canto inferior esquerdo. Na parte inferior, no centro, você tem a aba de explorar, tá? Que você pode... Ele junta meio que várias inteligências artificiais, tá? Então tem uma AI que faz geração de arte, outra que faz geração de foto, tem arte pessoal, tem um monte de coisa aqui, de conteúdo, criativo, negócios, tá vendo, biografia da empresa, etc e tal. Ele faz meio que algumas possibilidades que você também pode usar os filtros de cima pra fazer ali, tá? Então pra coisa pessoal, tá vendo? Conteúdo, etc. Dá pra você ir clicando aqui e ir mudando esse tipo de possibilidade. Então nessa aba de explorar, ele já tem um monte de template de inteligência artificial pré-feito que o Genie AI, perdão, deixa disponível aí pra você já fazer ou adaptar ou fazer uma pergunta e ir diretamente pra um tópico que te agrade mais ou que você está procurando. E aqui no canto inferior direito tem o recentes, tá? Que eu pedi uma legenda pra uma imagem aqui. Mas vamos brincar com ele pra vocês poderem enxergar melhor. Então vamos brincar com esse da imagem, tá? Vou escolher uma foto. Vamos lá. Eu vou sumir um minutinho, tá pessoal? Mas só porque eu estou escolhendo a foto. Vocês estão vendo a tela aí. Eu vou escolher uma foto qualquer da minha galeria aqui. Deixa ele carregar. Assim que ele deixar, deixou. Então eu vou colocar essa foto aqui da... Vou colocar essa foto aqui, ó, do... Que foi uma foto do canal. Beleza. E agora eu vou falar pra ele aqui. Escreva uma legenda pra esta imagem. Eu acho que ele vai dar erro com a legenda, tá? Ele está escrito aqui, ó. Carregando seus arquivos embaixo, tá? E ele vai falar, olha, eu não consigo escrever a legenda, mas posso escrever a imagem. Ele apareceu isso pra mim, tá? Da outra vez que eu tentei utilizá-lo. Ele está aqui carregando alguns detalhes. Então, sobre imagem, geralmente ele tem um pouco de dificuldade, tá? Um pouquinho maior. Então, eu vou escrever uma mensagem aqui que eu acho que fica mais fácil. Então, desculpe, mas não consigo exibir as imagens. Eu não escrevi ainda, ó. Tá vendo? Atualmente, no entanto, posso ajudar a descrever a imagem e oferecer informações sobre ela. Então, eu vou falar assim pra ele. Descreva a imagem. E vou clicar nesse botão verde que tem a seta pra direita aqui, ó. Pum! Beleza. Na imagem, o robô está tocando o piano sob luzes neon, criando um ambiente futurista e artístico. Contraste em tecnologia do robô e instrumento clássico com o piano, juntamente com as luzes neon. É exatamente o que está acontecendo aqui. Então, eu vou falar assim. Forneça as informações sobre ela. Forneça. Informações. Vamos lá. Opa. Sobre a imagem. Cliquei no mesmo botão. A imagem de um robô tocando o piano sob luzes neon. É uma representação artística. Vou até arrastar pra baixo aqui. Então, ele vai fornecendo informação até cair aqui. Então, o Gini AI é como se fosse esse aplicativo que eu estou usando do Gini, do Gini AI. É uma compilação de várias coisas que você pode fazer. Se você não quiser usar nenhum desses pré-templates, aqui embaixo, bem entre a aba inferior e as possibilidades, você pode ter uma mensagem aqui. Escreva uma mensagem. Você pode escrever aqui direto. Então, crie um post para blog sobre... Deixa eu me arrastar aqui, pessoal, pra vocês verem aqui que eu estou digitando, né? Sobre... Aí eu vou abrir aspas. Inteligência artificial. Fecha as aspas e manda bala. Vamos ver aqui. Ali, já começou a criar. Igualzinho o chat-EPT faz. A diferença é que o Gini pega vários templates aqui e dá pra você também jogar as imagens lá dentro. Que nem o Bing Image Creator faz um pouquinho ali. Então, você pode usar. Está disponível. E está aí por muitas possibilidades de você utilizar. Eu vou voltar aqui, tá? E aqui eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Cada vez que eu vou fazendo uma solicitação, aqui no canto superior direito, tem um bonequinho com fundo preto. Bem aqui, ó. E ali você pode fazer, ó. Está vendo? Algumas configurações. Idioma, tema, limpar histórico, voz, etc e tal. Eu estou usando o acesso free. Cada vez que eu faço uma solicitação para a inteligência artificial, ele consome do meu pacote de desejos, que seria como se fosse créditos, tá? Então, vamos supor. Está vendo que o nome tem um 3, bem no canto superior direito, um 3 e num fundo verde? Então, vou pedir mais uma coisa aqui para ele. Vou pedir uma coisa bem rápida até. Traduza. Opa. Vamos lá brincar aqui. Traduza a frase. Eu vou à escola, sei lá, para o chinês. Vamos ver se ele vai entender. Beleza. Não me importa. Não dá para entender nada. Eu não consegui entender também. Mas só para eu voltar para... Já diminuiu de 3 para 2 no canto superior direito. O que significa o quê? Que você tem crédito diário limitado na versão free, tá bom? Então, tenha isso em mente, que ali em cima, no canto superior direito, tem crédito diário limitado. Eu vou clicar até em cima dele. Os pedidos funcionam como sistema de crédito e tal. Aí, você pode experimentar o pró grátis, tá? Tipo, aí são R$34,99. Depois, por semana, R$109 no ano, tá? Aí, pensa que é dólares. É bem caro, tá bom? É bem caro mesmo, tá? Então, depois você vai ter essas possibilidades aqui do pró grátis. Vai ter 3 dias de graça, depois você vai pagar meio carinho. Eu achei particularmente caro, tá bom? Então, você pode verificar aqui. Você tem 10 pedidos diariamente para fazer. Então, assim, você pode usar 10 solicitações de inteligência artificial. As solicitações são contadas conforme a inteligência trabalha. Essa última contou uma só. Mas as outras que eu pedi para ele fazer post de blog, etc, que ele começou a digitar muito, contou duas, três. Não tem uma regra clara sobre isso ainda, tá? E vem ainda para o canto superior direito no meu... nas minhas configurações, no meu perfil. Caso você tenha algum problema, você pode vir aqui no canto superior direito e clicar em ajuda, tá bom? E você pode buscar ajuda por aqui, tá? Ele apareceu pretinho aqui. E você pode colocar até em inglês, tá, pessoal? Então, você vai ter que mandar em inglês, porque provavelmente pode ser que você fique sem a possibilidade de responder diretamente aqui, tá? Você manda seu nome, seu e-mail e manda uma mensagem do que tipo de problema você pode estar tendo e que eles vão responder via e-mail também, tá bom? Então, esse é o Gini AI. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa grátis. Tem 10 créditos por dia. Se você não utiliza muito, vale a pena você manter no grátis. E depois ele fica bem carinho mesmo. Para finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido para você? Você gostou do Gini AI? App, nesse caso, né? Que eu mostrei a versão do aplicativo. Se você gostou, vou te pedir o like mais uma vez, que o like é muito importante. Compartilha com quem você sabe que gosta de inteligência artificial. Os grupos aí que você tiver, agradeço de coração. E toque essa sineta aqui embaixo para você se inscrever no canal e receber as notificações. Temos vídeos novos de segunda e sexta-feiras. Eventuais shorts aí durante a semana também, tá bom? Então, tem muita dica de inteligência artificial, aplicativo grátis, curso gratuito, marketing digital. Tem muita coisa relacionada à tecnologia para vocês. Vou deixar claro que os links de tudo o que foi citado estarão na descrição, assim como os links das nossas mídias sociais, tá bom? Se vocês puderem seguir a gente lá e tiver qualquer dúvida, pode mandar por lá também que eu respondo, tá? E também quero deixar claro que você deixe seu comentário, se ficou claro para você, se você concorda, se você não concorda, se você acha que eu falei alguma besteira no vídeo, deixa o comentário aí embaixo que eu vou responder vocês com o maior prazer fechado. Então, mais uma vez, agradeço quem ficou até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu! Tchau! 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 Tchau!